A gente chegou aqui na Eurocar pra pegar nossos carros e a gente vai dirigir até o sul da França. E eu trouxe a Fabi pra ser a motorista do outro carro. Então eu vou dirigir o maior e ela o menor. É muito importante sempre verificar se os seguros estão inclusos e principalmente se o tanque tá cheio. Ah, e perguntar se o seu carro é a diesel ou gasolina pra na hora de abastecer você não ter problema. O GPS tá falando junto comigo, porque, gente, não dá pra alugar o carro sem ter GPS, né? A gente não podia deixar de registrar. Nós duas, motoristas. Motorista da rodada. Aqui no Chateau de Bourbon. Gente, olha essa paisagem. Pra você que tem medo, receio de dirigir em outros países, aqui é super pertinho de Paris. Foram 70 quilômetros, uma horinha. E a gente chegou aqui nesse lugar maravilhoso. O que você acha, Fabi? Você já tinha dirigido fora do Brasil? Eu só tinha dirigido uma vez lá em Orlando. É. Que é tudo tipo 30 mil faixas, não sei o quê. Aqui eu achei a estrada super tranquila. A Paris, o trânsito é um pouco maluco, assim, meio que São Paulo. Mas nada diferente de São Paulo, né? Nada diferente de São Paulo. Você recomendaria as pessoas alugarem carro aqui na França? Ah, eu acho que vale super a pena, porque a estrada era linda, a paisagem da estrada era linda. E fora que, tipo, já deu de Paris, né? Tem que visitar outros lugares, a gente não tem que chegar aqui. Exatamente. E daqui hoje a gente vai pra Boone, que é uma cidade que fica duas horas e meia daqui pra conhecer outro lugar. Então acompanhem tudo com a gente, nossa aventura nos carros com a Europcar. Então aqui a gente pega esse ticket e a gente só vai pagar na hora que a gente sair da estrada, de acordo com a quilometragem que a gente rodar. Então vamos. A gente tá aqui na estrada e, gente, olha como é bom alugar carro. De repente eu olho ali em cima, aflado esquerdo, tem um castelo. A paisagem é incrível. A gente também passou por um campo de girassóis ontem. Então vale a pena fazer essa viagem de carro, com certeza. E agora a gente chegou em Boone e eu vou pagar o meu pedágio. Calma. Tô pegando papel de estacionamento. Ops. Vou trocar. 18,10 euros. Então eu vou pagar o cartão de crédito. Prontinho. Fácil, né? Foi super fácil. E o recibo? Ah! Aqui o recibo. Aqui o recibo. A gente parou agora pra abastecer e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é fácil ou não, né? A gente vai descobrir agora. Inserteu o cartão. Paciência. Visa Credit. Olha, mudou pra português. Selecione o seu combustível. Então, na verdade, eles não debitam. Você coloca o seu cartão, eles aprovam a compra e acredito que depois eles fazem o débito. Então o meu já deu que tá aprovado. Katita, abasteça o nosso carro, Katia. Eu sou atentista. Vai. Você vê como é que abre? Abriu, abriu. Abriu, primeiro passo. Mas pera, primeiro tem que pagar. O meu carro é card. Card? Ai, esse carro é a diesel? É diesel. Não sei, gente. Quantos vocês colocaram? Não sei. E agora, 148 quilômetros depois, saindo do Chateau de Periclos, a gente chegou aqui em Tournon-sur-Rhône. Vou ter que aprender a falar esse nome direito. E a gente tá chegando no nosso hotel que se chama La Villon. E, gente, volto a falar, alugar carro é tudo de bom. A gente parou no meio do caminho, conheceu um supermercado bem francês. Paramos aqui num posto, numa lojinha no meio da estrada pra comprar alguns itens necessários pra nossa viagem de carro. Bolachinha, skittles, bala, gominha. Let's go. Uma coisa muito importante quando você tá viajando é procurar estacionamentos que você não vai ter problemas de multa. Então, aqui em Tournon, a gente parou nesse estacionamento que é underground, né? Que tem segurança, tem câmera. A gente, inclusive, deixou as malas aqui. E pra pagar é muito simples. Aqui você tem em espanhol, em inglês, em francês. E é um sistema parecido com o do Brasil. Então, eu vou pagar meu ticket agora. Então, vou colocar em inglês aqui. Vou inserir o meu cartão. Ó, deu R$8,30. E agora, calma aí, o cartão de crédito vai aqui, ó. E aí é muito engraçado, porque ele escreve assim, paciência, pra você não tirar. Aí ele pede a senha, porque meu cartão é de chip. Então, PIN deu ok. Pede pra esperar mais um pouco. E agora, remover o cartão. E aqui tá meu recibo, pra eu levar depois pro Brasil. Então, foi R$8,30. Não é barato, mas é melhor do que tomar multa, né, gente? Olha que estreito, gente. Você já sabe, não tá passando, porque tá acostumada a dirigir carro grande? Eu não vou passar. Não, vai passar. Super passa. Daqui eu tô vendo, passa. Não passa, minha. Super passa, Fabi. Blogueiriane, você... Nós confiar em tu, minha filha. Paulinho, vem passar. Não tá me comendo. Gente, não passamos, cara. Tá voltando de ré. Fabi tá tenso. É tudo... Ai, tem uma moça de bike, moça. Cuidado. Eu confesso que quando eu falei pra Fabi que ela ia dirigir na França, eu acho que rolou um medinho. Eu fiquei em pânico, na verdade, porque eu só descobri que eu realmente ia dirigir quando a gente chegou aqui. Ah, ela tipo, ela não realizou. Ela tirou a carteira de habilitação internacional e ela não realizou que ela ia dirigir. Eu vou falar, o meu pânico no momento de alugar o carro, a única coisa que eu tinha medo das rotatórias em Paris. Então, eu ficava com medo das rotatórias porque eu não trouxe nada pra segurar o celular. Então eu colocava o celular atrás do volante. E aí, na hora da rotatória, você não enxerga o GPS. Isso porque você não quis usar o GPS do carro, né? Não consegui usar o GPS. Ah, muito bom. Essa foi a questão. E eu prefiro o GPS do celular. E aí, a minha copilota não ficava com o celular, então eu deixava o celular ali. E aí, na hora da rotatória, eu me perdi, eu não sabia qual saída. E eram muitas rotatórias, rotatórias gigantes. E aí, nas rotatórias, a gente não conseguia se seguir. Pera aí, a copilota não ficava com o celular porque você não pediu. Olha lá, olha lá, vem aqui agora. Vem aqui agora. Uma excelente copilota, tem playlist diferenciada. O carro dela tinha playlist, o meu não. Tinha, porque dá pra adicionar lá no Bluetooth pra ouvir a playlist. A playlist do Paulinho, que era meu copiloto, era tipo assim, tão baixinho que quase não dava pra ouvir. Porque a gente veio conversando, 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 conversando. Eu e a Alice. Eu tô sabendo aqui no carro da Sabrina, eles ficaram sem ar-condicionado os três primeiros dias porque não sabiam mexer. E a gente tava lá, ó, no ar. Plenas, plenas, plenas. Você gostou de fazer essa viagem de carro? Azei, porque as estradas são muito boas. Acho que é muito mais fácil do que a gente imaginava, assim, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, suas dúvidas sobre aluguel de carro, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tudo que eu tenho direito, você não acha que eu mereço? Sim, deixa o joinha, comenta aí. É, e eu queria agradecer a Eurocar por ter fornecido esses carros maravilhosos pra gente e o Turismo da França que organizou essa viagem linda. Queremos voltar. A gente quer voltar. Parte 2. Exatamente, parte 2, o ano que vem, 2019. Nos aguardem. Beijo. Tchau. Tchau. A gente não chega, né? A gente já confesse nesse momento. Tchau, Paulinho. Tchau, Paulinho.